Ó, vou mandar tu abrir um saco. Abre o primeiro, toque o pé primeiro. É amarelito. Tá. Pega o balão lá dentro de casa. Vamos. O amarelo primeiro. Tem mais coisa aí dentro. Eu não cortei nenhum. Eu não cortei nenhum. Aí, tem cinco. São cinco livrinhos. Mas eu não cortei. Tá. Vou devolver. Eu já cortei. Não tem mais nada dentro? Não tem mais nada. Vai ser até o tempo. Opa. Aqui, ó. Tem sim, ó. Vem cá. Um lápis de tabuada. Peraí. Tá. Tem mais aqui. Eu já cortei. Eu já cortei aqui. Tá aqui. Tá, depois. Tem mais coisa? Segura. Por favor. Vamos botar aqui dentro, não. Tem mais coisa. Acho que tu não vai gostar. Acho que tu não gostou do primeiro. É que eu sei que é. Tá, espera. Mas é tudo suco. Tá, agora é abro o azul. Léu, o que tá escrito? O que que tá escrito? O que que tá escrito? O que que tá escrito? A Bíblia tá escrito. Vamos ver se tu estudou bem a Bíblia? Estudou bem. O que que mais tem? Tem mais coisa dentro do pacote ali. Tem mais coisa dentro do pacote ali. Uma caneta. Vamos botar o nome do Pedro Henrique na caneta? Pra mãe não pegar? A caneta do Pedro Henrique. Vai, eu tenho que levar. Tá. A caneta do pataão. Dá tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Dá tchau. Dá tchau. Olha pra mim. Dá tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Manda beijo pra mãe. Tchau, tchau.